Cadê minha mão? Aqui. Oi, gente. Hoje eu vim mostrar mostrar aqui as roupinhas da minha mãe. Ó, do Charlie Brown que eu não tenho, que é do Snuff. Esqueci o nome. Snoopy. Esqueci o nome. Parece Snuff. Esse daqui que parece uma personagem da Hello Kitty. Bem fofinho. E também esse daqui de flores e abacaxi. Que eu também tenho. E também essa que a boneca tá vestindo. Esse daqui é bem bonito. Bem bonitão. Eu também tenho o único que eu não tenho é o Charlie Brown do Snoopy. Tchau. Beijinho.